A TV Jorge Quixabeira está aqui na presença do vereador Jefferson, ele que também é servidor da Embada. Ele vai nos falar sobre essa campanha que a Embada está colocando nas ruas para que a população se conscientize e economizar esse tão precioso presidente. Bom dia Jorge, bom dia a todos. Bom dia Jorge, bom dia a todos. Bom dia Jorge, bom dia Jorge, bom dia Jorge. Exatamente, nós estamos aí em média 22% da capacidade da barragem de pedras altas e a ideia é a gente misturar uma proporção de 50% a 50% de água utilizada, se tiver, e 50% de água utilizada de pedras altas. Ok, querido, fique à vontade para declarar esse outro espaço que a gente vai ficar interessado. Eu agradeço a sua oportunidade e parabenizo também os colaboradores da Embada que estavam fazendo esse trabalho, mesmo aqui no feriado, mas mostrando à população a importância do feriado. E falar também que lá no site eueconomizoagua.com.br você terá dicas para economizar água no dia a dia. Um abraço a todos, feliz aniversário com a Capitão.